Não morre, 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 morre I love his own, morre Londrezinho bonito I love his own Boas pessoal, sou o Sir Caso e estamos aqui de volta para mais um vídeo Mais um episódio da série LENDA LENDA THE RED STONE Pois é pessoal, estamos aqui de volta e tenho aqui a minha espada ligada Desliga, liga, desliga, liga, desliga, liga A minha espada muito poderosa Pois é pessoal, eu agora já tenho aqui a armadura completa Porquê que eu tenho a armadura completa? Porquê que eu já gastei aqui a energia toda da mining drill? Porquê que eu não tenho já a minha picareta de diamante? Porquê que eu tenho por exemplo aqui dentro já um overclocker upgrade? Porquê que eu procurei a quantum? Pois é pessoal, eu gravei um episódio Mas depois acabei por perceber que não tinha áudio o meu micro Não estava a gravar o áudio do micro E fiquei a olhar para o boneco Ou seja, fiquei a ver navios enquanto estava a gravar E não valeu de nada a minha gravação Portanto apaguei E tinha lutas muito épicas Lutei contra dois big golem, um de ouro e um de diamante Lutei contra um mutant zombie Que é aqueles zombies boés gigantes que te atiram para cima E epá, tinha ficado muito fixe esse episódio Mas pronto pessoal, eu agora vou mais ou menos explicar aquilo que eu fiz nesse episódio E voltar a fazer algumas lutas Eu tinha encontrado uma mineshaft Tenho ali o dead point porque eu matei-me depois Mas pronto, o que é que eu tinha feito? Para começar acabei de fazer a armadura da nano Que é facilmente, vocês percebem como é que se faz Eu vou aqui colocar Faço assim Pronto Era basicamente voltar a continuar a fazer Aqueles copper... Como é que era? Não Coal... Como é que se chamam? Já me esqueci do nome Como é que se chamam? Oh José, como é que te chamam? Não É aqui Como é que se chamas? Carbon plates Ok Basicamente tinha de fazer mais carbon plates E tinha de fazer os energy crystals e pronto E depois aqui o macerator Eu fiz um overclocker upgrade Que foi a construção do episódio Basicamente eu precisava de coolant cells Isto vocês já sabem fazer Copper cables E um electronic circuit Que é fácil de fazer E... Pronto, vamos aqui voltar para trás Eu precisava então de fazer aqui uns coolant cells Para fazer estes coolant cells Eu precisava de um water cell E colocar tin ingots assim à volta E para poder fazer este water... Deixa cá ver... Water cell Aparece? Water cell? Não, water cell Ok Para poder fazer este water cell É só colocar uma empty cell na crafting table Juntamente com o bucket O bucket não desaparece Só é esvaziado E pronto E fica a funcionar Fica tudo bonito Então eu já fiz aqui um overclocker upgrade Para o macerator E uma coisa que eu tinha também feito Eu fiz off camera isto E tinha feito para vos mostrar Ele perdeu aqui um bocadinho de vida Porque já me estava a irritar Porque ele não para de ficar chateado Eu dou-lhe a bolinha e ele fica chateado Eu dou-lhe comida e ele fica chateado Eu dou-lhe isto e ele fica chateado Eu faço tudo e ele fica chateado Ele sempre que fica chateado Eu dou-lhe uma palmada e ele fica contente De repente Fica contente assim Só porque sim Ficou contente Lembrou-se de ficar contente Por que será? Eu acho que... Não sei porque é que é Convém-lhe que tenha ficado contente Bem, vocês podem ver que eu já fiz aqui uns cortes Aqui com a minha mining drill Já parti muita pedra aqui E isto vai ser o quarto do gato Vai ser o quarto do Simba Eu pretendo depois fazer algumas escadas aqui Para ser um chão mais fundo E colocar aqui terra e tal Para poder colocar umas árvores E assim algumas coisinhas que ele goste Colocar as camas e a terra por aqui Tudo mais aberto Um sítio mais aberto E mais aconchegante para ele E acho que assim vai ficar mais divertido Então vamos ver aqui a eficácia Da nossa mining drill Como se estivesse em game mod Isto parte a terra como se estivesse em game mod E parte a pedra muito fácil também Mas não vou estar a parti-la Quer dizer, até posso partir aqui Podem ver Isto parte muito rápido a pedra Bem, o que é que nós vamos fazer Neste episódio então agora? Já que fizemos todas as construções Não é? Isto tem energia? Ah pois é, vamos aqui apanhar a nossa armadura Eu lutei tanto com tanto animal Com tanto monstro Que fiquei completamente sem energia Na armadura completa A minha armadura de bronze Está aqui guardada O que sobrou dela Lutei também contra dois jogos de diamante Lá em baixo Pois é E não consegui mostrar Mas pronto Vamos lá em baixo só mesmo Para ver como é que está aquilo Eu não tenho utilizado a mining turtle Mas também não preciso neste momento Eu só vou continuar a usá-la Quando precisar Eu tenho já diamantes suficientes Para o que preciso neste momento E assim A única coisa que eu não gostei da nanosuit É que gasta-se muito rápido Olha! Está ali! Oh! Muito zoa! Muito senhor zoa! Está aqui um ogre de diamante Ok Eu subi por aqui Pronto Vamos lá matar o gajo Ah! Estou a perder muito rápido a vida! What? What? Está aqui um gajo Ok, vamos lá matá-lo Oh! What? Estou a perder a vida como? What? 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 Matei-o, 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 matei-o Matei-o Ok, ok, ok Calma, calma Estava-me a destruir aqui tudo pá Para me matar Impressionante Estes gajos são mesmo assassinos Estes... Estes senhores... Ogros O que é aquilo? É um zoa Ok, vamos lá matar o zoa Ah! Não morras! Não! Não morras! Não! Morri! Pronto, morri na minha própria casa Ah... E agora spawn... 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 Spawn-mei... Aqui... Ah... Eu vou-vos mostrar uma coisinha que eu fiz sem querer Ah... Quando estava a lutar contra o zombie... Como é que se chama? O senhor zombie... Do dragão Que eu não sei nem qual é o nome dele Vamos aqui para aqui as nossas botas Ah... Vocês podem ver que ela não gasta energia quase Portanto a energia gasta-se muito lentamente Ah... Eu estava aqui a lutar com o Mutant Zombie E... Apareceu um Creeper que vira... Com a cabeça ao contrário E virou aqui... A arena do Master Ao contrário Portanto... Master, peço desculpa A tua arena ficou... Um bocadinho de nada Estragado Não dá para saltar por aqui Fogo Vamos lá ver como é que ficou a arena Vamos lá... Vamos lá... Eu quero ver como é que ficou Oh... Oh Master... Pensa pelo lado positivo Agora tens algum trabalho pela frente O que vale é que eu acho que a obsidinha não se mexe Do sítio Quer dizer... Até mexe E a obsidinha deve ter ido para outro sítio O que é que queres tu daqui pá? Vai-te embora... Morre... Chato... Porco chato... Ia meu... Vais ter tanto trabalhinho oh Master Peço desculpa... A sério... Não era a minha intenção Mas pronto... O que é que nós vamos fazer então? Provavelmente eu vou agora... Esperar pela noite talvez... Ou procurar uma gruta... Para investigar... Ai... A minha gruta era aqui... Pois é... Eu tinha aqui esta gruta... Mas esta não foi a entrada que eu... Que eu usei de outra vez... Isto foi mesmo... A minha primeira gruta do primeiro episódio se não me engano... Que eu morri... Ou do segundo episódio... Já não me lembro... Vamos cá ver onde é que está... Quer dizer... Não vou entrar agora... Vamos lá a minha casa... Rapidamente... Fazer as coisinhas bonitas... Recarregar a nossa armadura e tal... Uma coisa que eu tinha explicado no meu episódio é... A Quantum Suit... Eu quero fazer esta Quantum Suit pessoal... E eu para fazer esta Quantum Suit eu preciso de utilizar a minha Nano Suit... Só que precisamos destes Iridium Plates... E estes Iridium Plates são... Para poder fazê-los precisamos de Iridium Ore... Que é só... Só assim... Só assim por acaso... O mineral... Mais complicado... De arranjar... Neste modo... Portanto... Vai ser um bocadinho... Um bocadinho assim de nada... Muito complicado... Portanto... Não esperem que eu faça já de uma vez esta Quantum Suit... Peço desculpa... Não esperem que eu faça de uma vez esta Quantum Suit... Mas irei fazer com o tempo... Se por alguma razão eu conseguir arranjar Iridium... Essa armadura deve ser muito boa... Para eu ter de utilizar tanto Iridium... Para poder fazer... Esta armadura... Portanto... Não sei... Vamos lá ver... O que eu sei é que não perco dano com estas botas... Isso é bom... Mas vamos pegar aqui nas nossas calças... Já devem ter carregado... Ok... Colocar estas agora... O nosso chestplate... E o que é que eu queria fazer neste episódio... Neste episódio eu tinha dito que para o próximo episódio... O que é que foi pá... Chato... Simba chato... Eu ia fazer um crossbow... Que é este... Aqui... Eu ia fazer este crossbow... Que se faz aqui com um arco... E... Ferro e madeira... Portanto... Não é difícil fazer... E depois precisamos de... É pá... Porra... Caraças pá... Peço desculpa por dizer... Por dizer essa... Essa... Ageneira... Que vocês podem interpretar como ageneira... Mas é que ele não para de chatear... Impressionante... Ele é chato todos os dias... Ele não para de chatear... Vai comer pá... Deixa de chatear... Fogo... Qualquer dia... Desaparece o Simba... E... Pega um outro animal... Que seja mais fácil... Fogo meu... É muito chato pá... Nunca está contente com nada... Eu dou-lhe a bolinha... E ele... Atira a bola para o lado... E fica chateado outra vez... Impressionante... Bem... Vamos aqui apanhar... Alguma comida para mim... Porque eu estou... Estou com fome... Com fominha... Ok... Temos aqui bolachas... Mas não quero estar a comer... Quer dizer... Vamos comer a bolacha... Isto foi de um cookie creeper... Que me apareceu... Pessoal... Uma coisa que eu... Que eu vos queria dizer... Que vocês interpretam isso... Nos comentários... Como palavrão... É... A palavra... Eu não... Eu não vou repeti-la... Eu já a disse aqui no vídeo... Vocês sabem qual é... Eu vou tentar não dizê-la... Mas é que em Portugal... Isso não é bem uma ageneira... Não é bem um palavrão... Portanto... Não fiquem... Não fiquem chateados... Se eu... De vez em quando... Me sair essa palavra... É... É costume meu... E... Pronto... Peço desculpa... Vou tentar não dizê-la... Temos um diamante ali... Do senhor ogre... Vamos aqui guardá-lo... Temos doze diamantes... E temos aqui... Um bloco de diamante... Ok... Vamos lá então... Fazer o crossbow... Nós temos aqui madeira... Não temos? Temos aqui madeira... Ok... Vamos aqui colocar a madeira assim... Vamos colocar aqui o bau... E vamos colocar... Os... Iron ingots... É... Epá... Tem de ser um bau novo... A sério... A sério é que me vão fazer a satisfeita... Vamos lá fazer um bau então... Ah... Deixem cá ver se eu tenho aqui... Materiais... Para poder fazer o bau... Ei... A sério é que eu não tenho string suficiente? Ei... Meu Deus... A sério... Impressionante... E está a explodir aqui alguma coisa... Que eu não sei o que é que é... Olá... Alguém em casa? Não? Ok... Vamos lá embora... Se calhar vou outra vez lá em baixo pessoal... Vamos lá... E já estamos aqui pessoal... E temos aqui muita coisa... Epá... Isto fica tudo suspenso no ar... Isto não gosto disto assim... Não gosto... Não gosto disto assim... Assim não... Não é... Não é... Não é... Não é... Não é... Prudo... Não sei... Prudo... Assim não gosto... Não gosto de coisas que não sejam prudo... 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 Qualquer coisa... Ok... Eu gostava... Eu vim aqui em baixo que era para ver se tinha aqui... Alguma aranha... Mas pelos vistos não tem... Vamos lá para aqui... Que eu não me alejo agora... Olha... Não perco nada... Impressionante... Morre para aí pá... Chato... Ok... Vamos ficar aqui um bocadinho em baixo talvez... Ver se encontramos aqui... Morre... Também... E tu também morre... Ok... Os senhores... Diamantes... Estão por aqui... Por acaso... Há alguns quantos aqui... Epá... Fogo... O que é isto? Ok... Pronto... Vamos lá... Colocar aqui assim... Caminho... Umas escadinhas para poder subir... Para aqui... Ok... Ia meu... Isto tudo destruído... A sério... Ok... Vamos subir aqui... Assim... Assim conseguimos subir facilmente... Ok... Isso mesmo... Não... Não é... Não é por aqui... Ok... Vamos aqui... Assim... Ah... Calma... Calma... Ok... Assim... E agora aqui... Assim... E assim... Ok... E aqui assim... Uma coisa que eu reparei é que se gasta muito rápido a energia também da mining drill... Desta diamond drill... Fiquei triste por isso... Porque eu... Gasta-se muitíssimo mais rápido que uma... Uma picareta de diamante... Não é... Mas pronto... Mas pronto... Sempre... Acho que... Acho que mais vale também uma... Uma picareta de diamante... Sempre podemos... Gastamos diamante... Mas sempre dura mais... Não é... Que gasta-se muito rápido... E... Nisto não... Não funciona o unbreaking... Porque isto não funciona com o unbreaking... Não é... Portanto... Se calhar... Se calhar mais à frente eu faço uma picareta... Não vou... Com esta mining drill... Este... Não... Acho que não vale a pena... Sei lá... Não gostei muito... Do... Do resultado desta... Desta diamond drill... Gasta-se muito rápido... E não... É... Acho que... Mais vale uma picareta... Já agora... Se calhar... Tenho... Level 25... Se calhar vou lá acima... Vamos lá... Fazer bastantes coisinhas bonitas... E se calhar... Matar aqui algumas coisas... Está ali um... Um senhor... Homem... Homem... Ah... Que susto... Que susto... Assassino... Maldito... Maldito... Fogo... Que susto... Que susto... Jesus... Oh... O que é isto... Que é isto... Que é isto... Não... É que está a chover muito provavelmente... Está a chover... Está a chover... Estão a nascer tantos... Tantos mobs... É por isso... É por isso... É por isso... Imagino que seja por isso... Imagino que seja por isso... Está agora a ficar de noite ainda por cima também... Estão aqui dois jogos de fogo... Vamos lá matá-los... Vamos lá matá-los... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Ah... Não... 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 A chuva não... Faz com que esta arma não ataque tão forte... A chuva faz com que a arma não ataque tão forte... Impressionante... Ok... Temos aqui bastante fogo já... Temos quatro de fogo... Isto não serve de nada... Mas pronto... Vamos lá comer aqui... Comer... Comidinha... Umas... 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 Umas cookies do Creeper... Comer... Comer... E comer... Ok... Bora lá... Bora lá... Olha... Está ali outro cookie Creeper... Ui... Tanto Creeper... Tem uma reunião de Creepers ali... Oh... Não... Não está com a mesma energia... Oh... Burro... Por isso é que não está com a mesma energia... Não tinha carregado na coisa... Ok... Vamos esperar que este exploda... Que este dá... Oh... Este Heró de Fogo... Oh God... Este Heró de Fogo... Que inteligente... Que inteligente... Morre... Também... Fogo... Ok... Vamos matar aquele Ogre... Vamos lá... Vamos matar coisas fixas... Bonitas... Vamos lá... Eu consigo... Eu consigo... Assim consigo matá-los logo à primeira... Assim consigo matá-los logo à primeira... Quase... Assim... Quase todos os móveis eu consigo matá-los à primeira... Quase... Assim... Assim é fixe... Ok... Ui... Não... Lobisomis não... Eu preciso fazer uma espada de ouro... Preciso urgentemente fazer uma espada de ouro... Ok... Bora lá... Bora lá... Bora lá... Bora lá... Olha... Está aqui um lobisomem... Oh... Não... Não vai explodir... O que é que tu queres... O que é que tu queres... Ok... Este lobisomem... Não... Não te transformes... Não te transformes... Não te transformes... Ok... Matei-o... Ele ia-se transformar já... Ele ia-se transformar... Eu consegui matá-lo a tempo... Consegui matá-lo a tempo... Estão aqui umas... Umas árvores... Quem é que são estas árvores... Estão aqui umas árvores em forma... Hum... Vamos lá ver... Ah... Já sei onde é que estamos... Já sei... Quer dizer... Não... Não sei... Estão aqui umas escadas... O que é isto? Olha aqui uma porta... Isto é a casa de alguém... Quem será a casa... Oh... Uma casa bonita... Uma casa bonita... Olá... 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 Olha... Uma casinha bonita... Ah... Mesmo bonita... Não vou estar aqui a mexer em nada... Só vim dar... Dar um oi... Não há ninguém aqui no server pessoal... Da vez que eu gravei a bocado... Estava o Phenom comigo a gravar... Também aqui no server... Mas... Pronto... Aconteceu esse imprevisto... E eu vou ter de matar aqui este lobisomem... Com esta espada... Que mesmo com esta espada... É complicadíssimo de matar... É mesmo só com uma espada de ouro... Eu vou precisar mesmo de fazer uma espada de ouro... Estes gajos não morrem pá... Não morrem pá... Não morrem pá... Não morrem... Não morrem... 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 Ai lobisomem... Morrem... Morrezinho bonito... Ai lobisomem... Não sei o que é que eu estou a cantar... Nem sei o que é que eu estou a dizer... Não sei nada... Não sei nada... Eu só sei que me chamo Cásio... E que... Que... De vez em quando digo algumas coisas assim... Esquisitas... E este lobisomem não morre... Já estou farto de bater pá... Morre José... Olha Mateio... Olá... Mateio... Oh... O que é que tu... O que é que tu queres? Que é? Josefino... Ai... Ok... O que é que eu preciso agora? Comida... Eu não quero estar a comer bolachas... Que isto demora muito... A recuperar a comida... Vamos lá... Comer aqui... Olha uma aranha... Era mesmo o que eu precisava... Era mesmo o que eu precisava... Morre... Ai... A sério que não dropou aquilo que eu queria? A sério... Ai meu... Impressionante... Impressionante... O que é que há aqui? Olá... Oh... Assusto... Até me assustei... Ah... Olá... 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 Ok... Vamos lá ver o que é que há por aqui... Nós temos de arranjar alguma coisa bonita por aqui... Vai-te embora... Tu também... Os zombies são os únicos que demoram... Dois ataques para morrerem... Epá... Está ali um lobisomem... E é tanto escorpião... E é meu... Tantos... Oh... Ogres... Vamos lá matar... Ogres... Estão aqui muitos ogres do fogo... Eu gosto de ogres... Eu gosto de ogres... Matar esta pessoa... Zo... Maldito... Morre... Morre... Morre ogre... Morre ogre... Morre ogre... De dois ataques eu mato ogres... Assim é que é bonito... Assim é que é bonito atacar ogres... Assim é que é divertido... Vamos lá matar aqueles... Aqueles dois ogres que estão aqui... Olá... 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 Morreram... Vamos aqui matar estes dois agora... E vem aí um lobisomem também... Oh my dog... Oh my dog... Que é que é um inglês... Para aqueles que podem não saber... Digo eu... Não sei... Digo eu... Não... 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 Não gosto disso... Não gosto de matar quem assim... Não gosto... Ah... Não... 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 Olha aqui... Olha aqui dois ogres... Dois ogres... Dois ogres... Morre... 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 Mateios... Mateios... Epa... Ratos chatos pá... Ratos chatos pá... Isto assim... Não gosto... Ok... Onde é que está a minha casa agora? Epa ali... Ok... Vamos lá embora... Até já pessoal... Pessoal... Estamos aqui em casa... Perto de casa pelo menos... E temos... Oh... Não... Não... Morre... Ok... Ok... Eu preciso agora de um... De um coisinho destes... Eu quero um coisinho destes... Anda cá... Anda cá... Oh... Tenho... Tenho um... Tenho um... Como é que se vai chamar... Eu quero um... O escorpião... O nome do escorpião... Hum... 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 Não sei nome pá... Hum... Arnildo... Arnildo... Vai se chamar Arnildo... É um nome bonito... Um nome... Memo... Memo divertido... Memo fixe... Vamos lá levar aqui o nosso Arnildo... Para casa... Nosso Arnildozinho... Para casinha... Saltar este... Este stick... Que eu não quero isto para nada... Levar o nosso Arnildo para casa... Que ele... Assim... Vai poder andar por aí... Digo eu... Não... Não morras... Não morras... Arnildo... 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 Calma... Arnildo... Arnildo... Tem calma... Tem calma contigo... Tem calma contigo... Não... Arnildo... 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 Morreste... Arnildo... Arnildo... Ai Jesus... Quase que morrias... Arnildo... Tem calma rapaz... Mas isto é assim... Agora... Tem calma rapaz... O problema é que ele é de dois blocos, o campo de ataque para ele é de dois blocos e ele quase que perdeu a vida só por descer ali num bloco. Mas pronto, vamos acabar por aqui o episódio pessoal. Não, espera aí. Deixa cá ver se eu tenho aqui teia de aranha. Epá, não tenho teia de aranha. Epá, vai ter de ficar para o próximo episódio o crossbow. Impressionante que eu não vou conseguir fazer um crossbow. Impressionante. Impressionante que eu não vou conseguir fazer um crossbow. Não, espera aí. Pessoal, assim que eu tiver aí a teia de aranha, eu volto. Até já. E pronto pessoal, viram agora que eu me tirei e matei estas duas aranhas. E já temos aqui teia de aranha suficiente. Vamos soltar esta hole, que não precisamos disso para nada. E vamos subir agora. Agora vamos subir. Ok. Vamos lá para cima. Que assim já vamos ter os materiais necessários para poder continuar aqui a nossa construção. A nossa construção do crossbow. Poder fazer umas coisinhas bonitas. E vamos fazer também uma chavada de ouro porque é sempre precisa por causa dos lobisomens. Porque já me estão a meter nojo dos lobisomens. Impressionante. Que andam por todo o lado. Fogo. Nunca tinha visto tanto lobisomens num mundo. Fogo. Tem mais lobisomens que porcos e vacas. Impressionante. Bem. Vamos lá acima. A bater aqui com a cabeça no teto. Tanga 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 tanga. Isto já é habitual dos vídeos do Cercásio da Lenda de Redstone. É habitual. Tanga 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 tanga. Bem. Ele daqui não vai conseguir nunca mais fugir. Porque ele vai crescer. Não é? E depois não vai conseguir subir as escadas nem desce-las. Portanto vai andar sempre aqui comigo. Vai estar sempre neste espaço. Portanto. Vamos ter aqui o Arnildo. Eu não sei. Pessoal. Digam-me como eu recupero a vida dele. Eu quero recuperar-lhe a vida. Não sei como. Portanto. Expliquem-me lá nos comentários. Como é que eu posso recuperar a vida do Arnildo. Portanto. O que é que nós íamos fazer? Ah. Um crossbow. Ok. Vamos lá. Colocar aqui. Precisamos de sticks. Vamos lá fazer um sticks primeiro. Aqui. Fazer um sticks. E precisamos agora de colocar. Como é que é? É assim. É assim. Acho eu. É. É. E vamos atirar isto para o lixo. Porque não precisamos disto. Precisamos é de. Apanhar aqui. A nossa. Teia de Aranha toda. Ok. E pronto. Vamos colocar aqui. Já temos aqui um arco. Pronto. Temos um arco pronto aqui. Para construções. Ok. Vamos aqui colocar. Já temos um crossbow. Um crossbow que provavelmente seja mais forte que um bow. Digo eu. Se não for. Peço desculpa. Não era a minha intenção. Fazer alguma coisa que não fosse tão forte como é. Ok. Peço desculpa. Não vou repetir aquilo que eu estou a dizer. Ok. É. 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 Ok. Agora precisamos então de fazer aqui uns crossbow. Um cross. Como é que é? Crossbow bolt. Para fazer uns crossbow bolt precisamos de iron ingots. E precisamos de feather. Feather. Podem ver que já está quase gasto a energia. E só de matar um ou dois monstros. É impressionante. Gasta-se muito rápido. Precisamos agora daqui de uns. De umas penas. Ih. Temos tanta pena. Temos tanta pena. Só precisamos é de ferro. Não temos. Ok. Ferro temos. Mas está feito aqui em pó. Portanto. Depois tenho de cozinhá-lo. Vamos fazer só aqui umas. Que é só mesmo para ficar bonito. Pronto. Já temos uns crossbow bolts. Como é que isto dispara? Vamos lá ver. Vamos lá ver como é que isto dispara. Quero ver. Olá. Já estás a crescer Arnildo. Já estás mais bonito pá. Estás mais. Estás mais crescido pá. Quem te viu e quem te vê. Parece que. O que é que foi pá? Chato meu. Estás a ver? Estão a ver pessoal. Ele está sempre chateado. Sempre. Olhem isto a disparar. Olhem isto a disparar. Eia meu. Que afixe. Vamos lá disparar para aqui. Eia pá. Apanhar aqui o crossbow. O crossbow bolt. E é isto pessoal. É assim que eu me despeço aqui com o nosso crossbow bolt. E com o nosso Arnildo. O nosso novo. Pokémon. Que é? Que parece um Pokémon. Não é Arnildo. Não? Não? Pronto. Ele não quer aparecer na câmera. Ele diz que é muito bonito para aparecer na câmera assim tão rápido. Também concordo. Concordo. Concordo contigo. Bem pessoal. Se vocês gostaram deste vídeo. Não se esqueçam de deixar um like. Favoritas gostaram muito. Que isso ajuda muito na divulgação. Comentem o que é que vocês acharam. Digam-me como recuperar a vida do Arnildo. Digam-me coisas que vocês gostavam que eu fizesse. Eu provavelmente irei fazer uma Tinker Table também. Mais à frente. Só mais à frente. Porque eu pretendo fazer. Umas coisas que são precisas para. Que só se conseguem fazer com a Tinker Table. Não é a armadura. Porque a armadura eu quero fazer a Quantum Suit. É por exemplo escudos e coisas assim do género. E aí só se conseguem fazer com a Tinker Table. Portanto. Provavelmente faça uma Tinker Table mais à frente. Ou algumas coisas assim. Portanto. Não deixem isso nos comentários. Porque já é uma ideia minha. Digam outras coisas que vocês gostavam que eu fizesse. Não sei. Outras coisas bonitas. Algumas outras armas. Algumas coisas assim. Eu pretendo fazer um jetpack também. Portanto. Não precisam dizer isso nos comentários. E é isso pessoal. É coisas assim bonitas. Portanto. Mais uma vez. Espero que tenham gostado. O Simba está com fome. E até a próxima. Fiquem bem. E até a próxima.